Teu Olhar Tuas Joias de Coral No Engaste Sensual de Tua Boca Teu Olhar é Um Sonho Azul Teu Sorriso Uma Promessa Loura Os Lábios Tuas Joias de Coral No Engaste Sensual de Tua Boca O Mais Lindo Luar Tu A Grandeza Do Morto Só Te Quero A Ti Só Te Sinto A Ti Só Palpito Por Ti És Minha Vida Querida A Grandeza Do Morto O Mais Lindo Luar Tu A Grandeza Do Morto Só Te Quero A Ti Só Te Quero A Ti Só Te Sinto A Ti Só Palpito Por Ti És Minha Vida Querida A Grandeza Do Morto 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 A Grandeza Do Morto